O que é o futebol? Que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports. Eu, Guga Villani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Tottenham contra o Ajax. É um grande momento pro futebol, Villani. A temporada foi longa na UEFA Champions League. E hoje, finalmente, o campeão vai ser conhecido. Acho normal que a ansiedade esteja presente nesse momento da festa. Só espero que isso não atrapalhe o desempenho em campo. Está aí o Tottenham, na decisão da UEFA Champions League de novo. Voltamos a 2019, Caio. Histórica final da UEFA Champions League. Tivemos Londres como a primeira cidade com três finalistas da competição. Arsenal, Chelsea e Tottenham. Villani, difícil pensar em outra cidade que possa repetir isso, né? E a gente escala o Tottenham pra você. Lohi no gol. Reguilon é titular quando o Hertz são os laterais. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Aqui. É assim que o Ajax começa a partida de hoje. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani. Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Não tem como não se lembrar da campanha do Tottenham na Champions League temporada 2018-2019. Quase, quase foram campeões, Caio. Faltou muito pouco, Villani. E foi a primeira final deles na competição. Mas o Liverpool fez 2 a 0 e acabou frustrando os sonhos do clube. Lá vem o Bajax com o ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Liso. Escapa da marcação. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Bola direto. Viaja pra área. Pra fora. Passa longe do gol. Sem susto algum pro goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Villani. Aí acabou faltando a direção. Subiu a bandeira. Impedimento claríssimo. Olha a paz pra tentar dar regularidade ao lance, Caio. E tava mesmo em posição irregular. Voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Som não poderia ser diferente, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Kane. A bola volta pra eles. Gravenberg. Alvarez. Haller. O Ajax vai pra cima. Pode levantar da área. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. De pico isolou. Afastando o perigo. Kane. Kane. Harry Kane. Tem espaço pra avançar pela lateral. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Cobrou curtinho o escanteio. Manda. Na direção do gol. Afasta. Arrepia o escanteio. Cortou. Vem pro meio. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Recebe som. Cruza. Manda pra área. Som. Não pode se enrolar. Tá sozinho. Faz o simples. O árbitro viu. Falta. Toque na mão. E é com perigo. Caio. E ali você tem que tomar mais cuidado. Deu uma falta perigosíssima. De graça para o adversário. Passa sobre o gols unindo, Caio. Falta muito bem batida. Faltou tirar um pouco menos do goleiro pra essa bola entrar. Perguiz. Antônio. No limite. Mantém a bola em jogo. Dali pode até cruzar. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Olha a chance do contra-ataque. Boa bola enfiada. Pega o goleiro. Boa defesa. Grave em verde. Vai avançando bem. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Dá o bote. Toma a bola. A bola sai pela linha. Pênalti pro Ajax. Subiu o cartão amarelo, Caio. E correta a arbitragem pra mim, Vilani. O pênalti existiu. E o amarelo tá de bom tamanho. Dá pra ver que o treinador não tá contente com esse amarelo aí. Olha só a tensão. Tadit. Gol. Gol. Tranquilidade. Bola pro fundo do gol. Ele converte. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. Gol. 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 Um a zero. Vai recomeçar o jogo. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Vai empatar. Atenção. Vai bem e faz a defesa. Dravenberg. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Muda a posse de bola. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Bateu curtinho, ali mesmo no canto Vem o bloqueio, a bola sai Escanteio, ele segue no ataque Escanteio é curto Bola viaja, é pra área Bloqueio preciso Gol! Pra ampliar a vantagem Na grande decisão Dois gols de vantagem Dá pra ver que o técnico tá irritado E com toda a razão O time tá perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação E a Esporte se informa 2 a 0 no placar E a marcação ficou Atenção pra voltar pro jogo Gol! Pra botar fogo no jogo Falta um pra empatar Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa E mesmo com marcação ele conseguiu finalizar pra fazer o gol Dois a um no placar e a bola volta a rolar Tivemos três gols até aqui A pita ao árbitro final do primeiro tempo Dois a um no placar Vitória parcial Final da primeira etapa E aquele pênalti influenciou muito o jogo, Caio Mas o pênalti foi bem marcado sim, Vilani E mérito do batedor Que soube converter bem a cobrança Segundo tempo da final E agora O FA Champions League pra você Quem? Cochilou O Cachimbo caiu Zagueirão sem pai nem mãe Carrinho preciso Recupera a posse Passe errado É arremesso Blind Verguiz Recebe Verguiz Olha a chance Pressionou bem e cortou Pediu, recebeu, Gadit Chega bem no desarme Escanteio O técnico resolve mexer no time O técnico resolve mexer no time Escanteio Escanteio cobrado Na área Não deu certo a jogada A chance era boa Perdem a bola Desce para o ataque Quero ver Pra empatar Defesa Segura Vai bem o goleiro Vem Escanteio O chance De empatar Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta Bola alçada Do tumulto Defendeu Sensacional Parece inalcançável O goleiro vai buscar Em alteração Segundo tempo Atrás do placar Não deu outro jeito Coloca o time pra frente Pra buscar a reação Preferiu bater curto Por ali Da ponta Por dentro Na trave Voltou Vilani já estavam quase Comemorando o gol de empate Achando que essa bola Fosse entrar É muito frustrante Quando a trave Não colabora O Ajax Vai pra cima Foi de carrinho Pra fazer o gol Mete o goleiro Gol Pra ampliar a vantagem São dois gols No placar Maravilha Caioba E pra acabar Com qualquer chance De reação Do adversário Guga Belo gol Sem chance Pra marcação Quando o marcador Percebeu Ele já tinha passado Batido E aí o gol Já tava desenhado Tá aí o treinador E agora bateu Desespero O time tá perdendo Feio A marcação Tá errando Demais O placar mostra 3 a 1 Kane vai descendo Pro ataque Só fazer Pra diminuir Gol Pra voltar Pro jogo Pra meter Fogo na partida A derrota Agora é magra Olha no replay Ele bagunçou A marcação Adversária E aí o Kane Pegou bem demais Na bola Em vez de tentar Avançar um pouquinho Mais Ele optou Por chutar Direto pro gol E se deu bem 3 a 2 No placar A bola Volta a rolar Tá Tadid Tadid Tem quem Tá no ataque Tá no ataque Dá pra levantar Na área Recupera a bola Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver Recebe Tadid Não conseguiu afastar Segue o lance Já avança Pro campo inimigo Dá nele Poderia levar Perigo O duro Que a bola É muito redonda Manja O professor Tenta uma reação Vem jogador Fresco Descansado No segundo tempo Reguilon Impedimento marcado Tava na banheira Sozinho Sem dúvida Nenhuma polêmica Nesse impedimento Vilanin Ele tava claramente Na banheira Muito Mas muito Adiantado mesmo Berguiz O Ajax Busca espaço Tocando a bola De pé em pé No toque Toque da bola Esse é o futebol Que a gente gosta Jogo de precisão Na troca de passes E com muita Qualidade Vilanin Estão envolvendo O adversário Kane Que isso Harry Kane Perdeu Chega bem Corta Lá no alto Lá no alto O relógio aponta Finalzinho Descendo pra buscar O empate Espetacular O goleiro Vamos lá no alto Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Escanteio Escanteio batido curto Retoma Retoma na área Retoma na área O do partido O gols Os que o gols Digo que a gente está A rola na área Porradaria, trocação parece, o UFC tá 3 a 3 Sobe a placa, 4 minutos mais O jogo tá quase acabando, o Ajax acredita, não quer saber do empate Não deu ataque, eles perderam a bola Intercepta, chega bem Apita o árbitro, tudo igual, e não é que teremos prorrogação Pra frente que se rola a bola, apita o árbitro, começa a prorrogação Agora é hora de decidir o jogo Tadit Álvares Posse de bola retomada 1, 2, recebe e devolve Marcação forte lá no alto pra sufocar o inimigo, recuperam a bola Enfiada perigosa, quero ver Gol E é do Ajax Tá aí o replay do gol, começa com uma bela bola alçada na área E a cabeçada foi perfeita, não deu chances pro goleiro E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time Não esperava ficar atrás no placar agora A alteração pra injetar ânimo no time No segundo tempo, falta pouco Recomeça, os Spurs estão atrás do placar Harry Kane na habilidade, passou Vai fazer Gol De novo O terceiro no jogo Tá aí o replay, passou como quis pela marcação E aí o Kane pegou bem demais na bola Em vez de tentar avançar um pouquinho mais Ele optou por chutar direto pro gol E se deu bem Jogo empatado mais uma vez Elétrico Avança, conduz, numa boa Pressão, recupera a bola no ataque Olha só, bateu Se estica o goleirão e defende Que defesa Sensacional Elasticidade pura Escanteio é curto Atenção, cruzamento na boca do gol Pra fora De cabeça ela passa sobre o travessão Pertinho, pertinho O Caio Ele não conseguiu abaixar a bola Tinha que ter pego ela mais em cima Temos mais dois minutos pra bola parar de rolar A lateral é do Tottenham Pode aproveitar Tá aberto ali Chega bem na área e corta E o árbitro apita Final do primeiro tempo da prorrogação Tem mais É a hora da onça Beber água Apita o árbitro Começa o segundo tempo da prorrogação Vamos ver como os times voltaram do intervalo Veio o passe Ele cortou Antony Alvarez O Ajax não quer o empate Vai em busca da vitória Em instantes finais Defendeu Atenção Tá em jogo Espalma Pra longe Que defesa O goleiro mostrou serviço Vilani Que defesaça Pra impedir a derrota Nos minutos finais Ia ficar difícil uma reação depois Vai descendo Vem o contra-ataque Protege a bola Vem bem Toma a bola A torcida solta o grito do fundo Da alma do fundo do peito É só a vitória que interessa aqui Caiu Ainda tem tempo Vilani E dá pra desempatar o jogo A torcida Tá fazendo a parte dela Nohi Tranquilo Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo É meus amigos e amigas Ficou tudo igual no placar O campeão da UEFA Champions League Vai ser decidido nos penaltis É ele A bola O goleiro e o gol Vem o primeiro pênalti aí Boa A batida é gol Bem batido Não sentiu a pressão Bate no travessão E vai embora O chute subiu demais É gol Ele bateu e fez No travessão E pra fora Arriscou demais Bateu e a gol Foi lá e fez o dele Que pressão é essa Tudo depende dele Vem a cobrança Se perder já era Acabou Temos um campeão da UEFA Champions League Nos pênaltis Caio A maior competição de clubes do planeta Tem dono É o grande sonho de qualquer time da Europa E eles ganharam Conquistaram Tem que comemorar muito São os donos da Europa Tchau 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 Tchau, tchau. É agora o grande momento, jogadores, torcedores, todos juntos, o Tottenham é campeão, os atletas vão caminhando ao pódio para pegar o troféu e erguer para a galera. Uma comemoração mais do que merecida, o time partiu com tudo para dentro, ganhou na moral, ganhou na bola, um feito e tanto para os Spurs, Vilani. Ergue a taça, Tottenham, campeão da UEFA Champions League, festa no pódio, na arquibancada, vibram os atletas, que espetáculo. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça para eles, que imagem, Caio, que imagem. Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League, Vilani, é uma conquista histórica e a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre, a foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo todo.